Uou, uou, uou Uou, uou, vamos unir nossas forças, o mundo melhorar Uou, uou, você deve acreditar, nosso planeta nós vamos salvar O mundo está em destruição, pessoas jogando lixo no chão Sem se importar com o que vai acontecer, desse jeito a terra vai morrer Mas não podemos em silêncio ficar, todos devemos o mundo aleitar Para a paz, o mundo reinar Vamos juntos o mundo plantar, o amor, o amor, o amor Uou, 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 vamos unir nossas forças, o mundo melhorar Uou, uou, você deve acreditar, nosso planeta nós vamos salvar O mundo está em destruição, pessoas jogando lixo no chão Sem se importar com o que vai acontecer, desse jeito a terra vai morrer Mas não podemos em silêncio ficar, todos devemos o mundo aleitar Para a paz, para a paz, o mundo reinar Vamos juntos o mundo plantar, o amor, o amor, o amor, o amor Vamos unir nossas forças, o mundo melhorar Uou, 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 você deve acreditar, nosso planeta nós vamos salvar Uou, 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 vamos unir nossas forças, o mundo melhorar Uou, 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 você deve acreditar, nosso planeta nós vamos salvar A CIDADE NO BRASIL